Emerson, responder rapidamente a incidentes é a estratégia principal de segurança das empresas? Não é a principal, mas é uma muito importante. A principal diria ter visibilidade, porque você não responde ao que você não vê. E quando você vê, quando você tem indícios de uma atividade suspeita, você precisa responder rapidamente. Então é um complemento, é uma parte importante, não a principal. E a velocidade com que você vai responder a um incidente, que você vai concluir a sua análise e tomar uma ação frente ao seu estudo, pode ser a diferença entre um comprometimento, ter realmente um ataque bem sucedido, ou você ter bloqueado, mitigado esse ataque antes que ele aconteça. Agora, a resposta rápida acontece quando você sabe que foi atacado, né? E quando você não sabe? Porque os ataques estão ficando cada vez mais modernos, mais inteligentes, mais intrínsecos, eu diria. Mais avançados e emergentes, né? A gente se escuta muito no mercado de segurança que é, ou você foi atacado, ou você está sendo e não sabe. Porque o ataque hoje, e se fala muito no mercado, se escuta muito no mercado, frente ao conhecimento de ataque, né? Um exemplo claro é, os clientes que a gente vem ajudando ao longo do tempo, os atacantes que tiveram, ou os clientes que tiveram um ataque bem sucedido, passaram por um problema de ataque, o atacante não estava ali em um, dois, três dias. Foram meses, semanas, meses que ele passou lá. Então você precisa saber. O que não pode acontecer é você não ter visibilidade, não saber que você está sendo atacado. Porque quando o atacante lançar o ataque, ele tem mapeado todos os sistemas críticos da sua operação, e o objetivo também dele passa também por backup, que o Gustavo falou, que é tão importante a gente se proteger. O Gustavo falou, nós estamos aqui na FebraBantec, trazendo um pouco para a indústria financeira. Como está esse cenário? E você falou que os atacantes às vezes ficam semanas ali. Como que acontece isso, principalmente nessas grandes bancos ou nas fintechs também, né? Os grandes bancos, principalmente, eles têm um bom investimento. Sempre foram uma referência em segurança ao setor financeiro. Principalmente porque eles lidam com algo que é muito importante, que é o dinheiro das pessoas, né? O impacto numa marca de um banco, o mensuramento disso é muito alto. Porque é, ainda mais com a grande competitividade que o segmento demanda. Então, o setor financeiro sempre investiu muito em segurança. Ele precisa estar sempre olhando para frente. Porque o investimento em segurança não é algo que tem fim. É algo cíclico. Você precisa estar em constante aprimoramento, olhando para o mercado, o que está fazendo diferente, porque os atacantes mudam e as técnicas mudam. E um outro ponto muito importante é revalidando o seu plano. Testar o seu plano, né? O mercado de finanças faz muito bem isso no Brasil. A gente viu na América Latina alguns casos que foram muito difíceis para bancos que passaram por ataque e perderam dinheiro, perderam clientes nos últimos dois, três anos aí. E como que fica esse cenário para as fintechs, para aquelas empresas de finanças em tecnologia ou bancos digitais que não têm essa estrutura robusta dos bancos tradicionais? Que eles, sim, têm o desafio do legado, mas também têm um investimento muito mais alto em segurança. As fintechs têm algumas vantagens. Como todo lado, os bancos têm as suas vantagens de investimento, têm mais grana para investir, As fintechs talvez têm um pouco menos de grana para investir, mas em compensação elas conseguem nascer mais tecnológica e mais preparada para se proteger de forma mais redundante, com uso mensurado de nuvem e também a parte de inteligência. Ela consegue fazer isso. Então, no final do dia, a gente consegue cobrir tanto clientes grandes, tradicionais, que têm sistemas super complexos quanto os fintechs que começam de uma forma tecnologicamente mais preparadas para o ambiente, são mais enxutas e em um segmento muito competitivo, mas que a segurança, apesar de não ter talvez aquela grana que os bancos investem, ela precisa também de um investimento assertivo. A vantagem dela é que ela já nasce mais preparada para se proteger do que outras companhias mais tradicionais, com muito legado. O legado é um grande vilão dentro da segurança.